Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre os bons de cama. Será que você é bom de cama ou será que é só propaganda enganosa? Tem muita gente que faz uma bela propaganda. Na hora não é nada daquilo. Vem com o tio fera que você vai entender desse tema hoje. Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Tio fera, ajuda o canal do tio fera a crescer. O que é ser bom de cama? Tem gente que associa o bom de cama a penetração. Eu vou chegar, meter, gozar e sair. Se o outro tá gostando, não tá, se tá sentindo dor, não tá, não tô nem aí. Você acha que realmente isso é ser bom de cama, meu velho? É não. Isso é ser uma porcaria de cama. Você está traumatizando o outro. Ele vai querer simplesmente se livrar de você o quanto antes. Porque enquanto você tá lá, metendo, o cara tá lá, inerte, feito um manequim, pensando no boleto bancário que ele vai pagar. Ou pensando, por que essa porra não goza logo pra me deixar em paz e ir embora daqui? Isso é o que acontece quando a gente pensa só na gente. Quando a gente quer meter achando que o pênis resolve tudo. Saiba que o pênis, ele vem atrelado a um corpo. E se você não usa esse corpo, não adianta. O pênis sozinho, ele não faz mágica. Ele precisa do resto. Da boca, da língua, do braço, da perna, de tudo. Você tem que usar o teu corpo todo como uma dança sensual na hora do sexo. Penetração, ela também é uma forma de prazer. Mas existem pessoas que sentem prazer na chupada, na língua, no sexo oral. Tem gente que sente prazer na massagem, na mão. Tem gente que sente prazer nos dedos, quando você vai penetrando com os dedos. Então, o pênis, ele fica coadjuvante na história. Tem pessoas que acham também que o fato de ter um pau grande, pronto, já resolveu tudo. Ele chega, tira a roupa, tem um pau grande, o outro vai ter um orgasmo incrível e tchau. Esse cara não sabe nem o que é orgasmo. Porque ele acha que esperma é orgasmo. Nada a ver. O orgasmo é o ápice do teu prazer. Sabe aquele momento que você vai gozar, que simplesmente você se contorce, que parece que a tua coluna vai quebrar? Que você começa a sentir prazer, que você geme muito? Ali é o orgasmo. Ele vem junto com o esperma, no caso do homem. A mulher é interna. O que acontece muitas vezes é que as pessoas são muito egoístas. E elas só querem sentir prazer. Então elas vão pra cama pensando nelas gozarem. Mas e o companheiro, a companheira? Também não tem o direito de gozar? Você tem que sentir prazer, mas você tem que dar prazer ao outro. Isso é ser bom de cama. As preliminares, as brincadeiras, as coisas são fundamentais. Você não pode chegar num canto, tirar a roupa e já querer meter. Você tem que preparar o corpo, tanto teu quanto da pessoa. Tudo bem, se você fica de pau duro logo rápido, é uma sorte sua. Mas não quer dizer que o outro se excita rápido. Ou a outra. Você tem que simplesmente preparar o corpo da pessoa. Brincar um pouco. A história de tirar a roupa já é fundamental. Quando você faz todo um jogo, uma cena pra tirar a roupa. E vai tirando, sabe? Peça por peça, aos poucos. E vai brincando. E vai tocando. E vai fazendo e acontecendo. A coisa vai fluindo já dali. A pessoa já chega na cama já ligada. E aí você pode fazer N coisas. Você pode explorar o corpo da pessoa. Passar a língua onde você quiser. Você pode simplesmente ir arranhando. Você pode morder a orelha de leve. Se você tem barba, você pode passar a barba por essa região do pescoço. A pessoa pira. Quando você vai saber que é bom de cama? Quando você percebe que a pessoa tá dando uns gemidinhos. Ou ela solta alguns elogios no meio da transa. Tipo, cara gostoso. Ou então ela... A pessoa começa... Quando você vê esse tipo de coisa. É porque a pessoa está gostando. Será que quando você termina de transar com a pessoa. Que a pessoa gozou. Será que na hora do banho. Ela vai lembrar de você? E ela vai se masturbar pensando naquela transa? Ou será que quando ela sair dali. Ela vai procurar um terapeuta e dizer. Me livra desse trauma urgentemente. O cara era uma merda. O pior de tudo é que quando você não é bom de cama. As pessoas também não recomendam. Tipo, tem cara que é frustrado quando as pessoas falam. Ah, ele é péssimo de cama. Não sei o que. Mas acontece que o cara realmente é. E a propaganda vai se espalhando. Porque uma pessoa que fica. A gente quer dizer que não acontece. Mas acontece. Elas falam. Elas dão notas. Elas se encontram com os amigos e começam a comentar. Menino, conheci uma pessoa. O cara é muito assim, assim. Ou então é uma pessoa que encontra com os amigos e fala. Nossa, o cara foi uma decepção. É uma merda. O cara simplesmente não faz nada que preste. Então você tem que se preocupar com o teu currículo. Com a tua reputação, digamos assim. Já que você quer ser o fodão. Pessoas também que são muito inertes na cama. Não são boas de cama. Por que que eu tô dizendo isso? Tem pessoas que são realmente um bloco de gelo. Ou são basicamente um manequim. Elas deitam. Ficam paradas. E deixam que a pessoa faça tudo com elas. Mas elas não se mexem. Elas não interagem. Elas não se movimentam. Elas não tocam você. Então também é uma merda transar com gente assim. Porque parece que você tá transando com um cadáver. E não é muito agradável. Embora eu nunca tenha feito isso. Não é o meu fetiche. Mas tem gente que curte. Vai da fantasia de cada um. O que eu acho é o seguinte. Pessoas que são boas de cama. Elas sentem prazer. E dão prazer ao outro. Como eu já falei aqui. Pessoas que são boas de cama. Elas têm o sexo todo na mente. Não no pênis. Elas sabem utilizar todo o corpo. E elas usam tudo a favor delas. Elas tornam a transa inesquecível. E o orgasmo no máximo. Então se você quer realmente se tornar alguém bom de cama. Começa a observar mais o outro. E começa a despertar e buscar o teu prazer. Que aí juntos vocês terão vários orgasmos até numa noite. Bem galera. Esse é o vídeo falando abertamente sobre sexo. Espero ter sido útil. Beijo do tio fera. Fui.